Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Como montar um cronograma em francês? Se você está assistindo a gravação desta aula, também seja muito bem-vindo. Você vai aproveitar muito. Quem não tem cronograma de estudos, muitas vezes, e quase 100% dos casos, se perde no caminho. Fale francês em 2021. Este é o nosso design deste ano. Como fazer um cronograma de estudos do francês? E aqui a gente vai começar com isso aqui, essa frase, que é o nosso objetivo é ser melhor, é ser 1% melhor a cada dia. Se eu conseguir ser 1% melhor a cada dia, a melhora na minha vida é exponencial. Se eu foco em tentar ser 100% melhor a cada dia, 50% melhor a cada dia, isso é um salto muito grande. E o que isso tem a ver com o cronograma, Elisa? Tudo a ver com o cronograma. Por quê? Porque se eu não... Muitas vezes, vocês têm uma rotina muito bagunçada. O que seria ter uma rotina bagunçada? Cara, você não tem hora certa para acordar ou para dormir. Vou repetir. Para acordar ou para dormir, porque às vezes vocês acham que é só para acordar, mas é para dormir também. Você não sabe muito bem o que fazer a cada momento. Isso acontece demais com quem tenta aprender francês ou outros idiomas sozinho ou sozinha. Por quê? Não tem hora certa para estudar francês. Não tem hora certa. Nem sabe o que vai fazer. Enfim, se a sua vida é uma bagunça total, se a gente não tem rotina para nada, ou se, em todo caso, a gente não tem rotina para o nosso contato com a língua francesa, o risco é que a gente vai rapidamente deixar de lado. Por quê? Porque é normal, na vida de cada um de vocês, que aconteçam coisas que você precise abrir mão de algo que você queria fazer, mas não deu. Ou que você acha que queria fazer, mas não deu. Então, por que a gente precisa fazer um cronograma? Um cronograma, ele é um guia para que você não se deixe engolir pelas tarefas e obrigações do dia a dia. E que você consiga alcançar os resultados que você espera. Parece óbvio que eu estou falando, mas o que acontece? Tem gente que acha assim, ah, não quero fazer um cronograma, porque eu vou ficar refém da minha rotina. Eu vou ficar preso à minha rotina. Coloquei essa pergunta aqui. Eu vou ficar preso à minha rotina? Então, aqui eu quero explicar para vocês a diferença entre você fazer um cronograma de estudos que te dê liberdade, e você fazer um cronograma de estudos que você encare aquele cronograma de estudos como uma prisão horrível tremenda. Vamos lá, vamos entender isso. Muita gente tem medo de ficar preso à rotina como se virasse escravo de suas obrigações. A rotina serve para te libertar e não para te aprisionar. Então, na verdade, o objetivo de um cronograma de estudos não é que você precise... Olha lá, cuidado com o que eu estou falando. O objetivo de um cronograma de estudos não é que você precise, todos os dias, obrigatoriamente executar o cronograma de estudos. Mas, primeiro, lembre daquela história do 1%. O primeiro objetivo de qualquer coisa na sua vida é sempre ser 1% melhor. Você não vai começar a aprender a falar francês e sair falando. Então, como é que a rotina pode me libertar? Quando você sabe exatamente o que você deve fazer dia a dia, você não perde mais tempo tentando entender o que você precisa fazer. Você vai patinar menos na sua rotina. Então, cada um de vocês que estão aqui, o que acontece? Vocês precisam entender que a rotina é libertadora. Ela não pode ser uma rotina milimétrica, tipo, a cada 10 minutos o que eu vou fazer, ou a cada meia hora que eu vou fazer. Mas ela tem que ser uma rotina em blocos. Então, beleza. A gente entendeu. Tem que ser uma rotina em blocos porque os blocos vão me orientar. Por exemplo, cara, eu sei que a tarde toda eu vou ter reuniões. Ou eu sei que a tarde toda eu vou trabalhar em roteiros de vídeos para o YouTube. Eu não preciso colocar milimetricamente quanto tempo eu vou demorar para fazer cada roteiro. Mas eu preciso saber que aquele tempo, aquele espaço na minha vida está dedicado àquele projeto. E se você não tem isso em relação à língua francesa, fica difícil você conseguir conquistar o francês que você quer. Porque você acaba deixando para estudar francês quando der tempo. E aí não vai dar para você estudar quando der tempo. Porque sempre vai aparecer alguma coisa que você ou precisa ou quer fazer. E aquela coisa acaba se sobrepondo ao seu francês. Então, o que a rotina faz? Ela faz com que você priorize aquilo que você está tentando encontrar. Porque se vocês estão aqui é porque vocês querem falar francês. Então, o que quer dizer querer falar francês? Você também tem que se ligar com o seu objetivo. Qual é o objetivo? Ah, eu quero falar francês porque eu quero morar na França, morar no Canadá. Eu quero falar francês porque eu quero conseguir uma promoção no meu emprego. Eu quero falar francês porque eu quero realizar um sonho antigo meu. Enfim, tudo isso está valendo. Tudo isso são sonhos e objetivos muito fortes para o ser humano. Mas então, tenha isso em mente. E a partir disso, crie a sua rotina, do jeito que eu vou ensinar aqui no final da nossa aula. De forma que essa rotina te liberte. Você vai ter a maleabilidade de poder falar, cara, hoje eu não... Estou querendo me antecipar. Deixa eu passar para o próximo ponto. Para o próximo ponto. Não deixe para programar o que fazer no dia. Você precisa se antecipar. Então, aqui a gente já vai entrando aqui no segundo ponto. Sei lá se é o segundo, mas você não precisa... Aliás, você não pode deixar para resolver o que você vai estudar e que horas você vai estudar no dia de estudar. Se você fizer isso, é como eu disse. Seu filho vai chamar, sua filha vai chamar. Vai ter uma urgência no trabalho. Vai acontecer... Vão acontecer coisas. Você vai precisar ir no supermercado. Você vai estar cansado, cansada. Enfim, então já tenha a sua semana organizada no domingo. Domingo, antes de dormir, senta, pega a sua agenda, pega o seu caderno, pega a sua agenda do Google. O que for, a forma como for melhor para você se organizar. Mas já coloque durante a semana quando é que eu vou ter contato com o francês. E é isso que eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho a fazer. E aí, não só coloque quando você vai ter contato com o francês, mas o que você vai fazer. E eu vou mostrar para vocês que existem dois tipos de contato com a língua francesa que você precisa ter na sua rotina para que seja uma rotina e um cronograma de estudos eficiente. Bora lá, vamos continuar. Que tipo de concessões eu preciso fazer? E a frase é a seguinte. É impossível você alcançar resultados incríveis fazendo exatamente o que você faz hoje. Se você quer mudar, mudar de vida, conquistar o francês dos seus sonhos rápido, você precisa fazer concessões. E o que seria fazer concessões? É responder a essa perguntinha que eu coloquei aqui embaixo. Complete aqui. O que você vai deixar de fazer este ano para conquistar o francês que você quer? Porque, meus caros, mes chers, mes chers, não vai dar para conquistar o francês dos seus sonhos em pouco tempo, em seis meses, por exemplo, se você continuar vivendo exatamente do jeito que você vive hoje. Alguma concessão você vai ter que fazer. Primeiro você aqui. Eu quero que vocês mesmos é que completem aqui, tá? Vamos por assim para vocês completarem, tá? A ideia realmente é que você complete aqui. O que você lista duas, três coisas que você vai deixar de fazer este ano para conseguir conquistar o francês dos seus sonhos. A gente tem um ponto importante, que é uma análise de rotina. Isso aqui é o que eu falei para vocês lá no começo. Não existe um cronograma de estudos que sirva igual para todo mundo. E aí eu vou pôr algumas perguntas aqui que são essenciais antes da gente preencher. É, qual o seu objetivo com o francês? Cada um desses objetivos vai ter uma urgência diferente. Então, qual a urgência? E aqui o que eu quero que você responda? Coloque uma data clara. Então, se você vai prestar um exame de proficiência, qual é a data? Se você precisa ter o nível B2, C1, B1, B2, C1, para você poder migrar para o Canadá, qual é a data em que você vai prestar essa prova? Então, respondendo a essas duas coisas, você vai fazer a sua análise de rotina. O que é a sua análise de rotina? Você vai fazer uma lista, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você vai colocar todas as coisas que você não pode mexer na sua rotina. Ah, de segunda a sexta, eu levo meus filhos para a escola, tal horário, e eu chego em casa a tal horário. Então, de tal horário até tal horário, eu estou comprometido ou comprometida. Então, eu vou colocar aqui a pergunta, tá? Vou colocar aqui, ó, preencha os seus horários que não podem mudar. Quando você preencher tudo isso, você vai perceber duas coisas. Primeiro, você vai perceber onde tem tempo livre. Depois que você percebeu os tempos livres da sua rotina, eu quero que você perceba uma outra coisa. Perceba os tempos mortos da sua rotina. O que é um tempo morto da sua rotina? É tempo de transporte, filas, esperas. Em geral é isso, transporte, filas e esperas. É o que eu chamo, ah, e também pode ser faxina. São atividades que você não precisa ficar prestando atenção naquilo que você está fazendo. Então, quando você conseguiu mapear aquelas coisas que não podem mudar de lugar, aquelas coisas que, aqueles momentos que você já tem livre, e aqueles momentos que você tem de tempo morto, você já sabe onde você vai encaixar o seu francês. Onde você vai encaixar? Tanto nos momentos em que você tem tempo livre, quanto nos momentos em que você tem tempo morto. E aí, podem ser coisas diferentes que você coloca nesses dois pontos aqui, que inclusive eu vou colocar uma cor neles. aqui é onde você vai encaixar o seu francês. Agora, será que eu pus aqui? Em que momento cabe o contato com o francês mais livre e em que momento cabe o contato com o francês mais formal? O que seria o contato mais livre e mais formal? Ah, Thiago, eu já vou te explicar. O Thiago está perguntando por que momento de faxina é considerado tempo morto. Se você está lavando pratos, você não precisa estar pensando no prato que você está lavando. Você pode, por exemplo, e aqui eu já vou respondendo as duas coisas ao mesmo tempo, colocar um podcast em francês, ou colocar música em francês, ou colocar rádio em francês, e ouvindo isso. Se você está passando aspirador numa casa, mesma coisa, você pode colocar um podcast e ouvir francês. Você não consegue colocar a mão na massa, tipo, escrever em francês enquanto você lava a louça. É impossível. Mas você consegue ouvir francês. Você não consegue ler francês enquanto você está lavando louça. Mas ouvir você consegue. Para a gente terminar aqui o nosso cronograma, é claro que você é quem tem que fazer. Porque não dá para a Elisa fazer o seu cronograma, porque eu não tenho a menor ideia da sua rotina. Mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que você é 100% capaz de falar francês. Tá bom? Enfim, então, o que eu queria falar para vocês era isso. A sua rotina, você precisa criar a partir dessas dicas que eu te dei. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, venez!